E aí, pessoal, de volta em mais um vídeo no canal, e trazendo a notícia que todo fã da franquia The Land of Zelda gostaria de ouvir isso mesmo, pessoal. The Land of Zelda Ocarina of Time 3D está sendo traduzido pela mesma equipe que fez a tradução para o Pokémon XY e está trabalhando na tradução para o Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire em colaboração com o pessoal da Jumpman Club Brasil, que já fez diversas traduções de jogos do Nintendo Switch. Um deles é o Super Mario Odyssey e também os Links Between Worlds e está trabalhando em um outro projeto chamado Bravely Default, outro jogo do 3DS. Jumpman Club Brasil é uma das equipes que mais traduziram jogos que eu me lembre, tanto do 3DS, quanto do Switch, quanto também do Wii U. Além disso, tem a Catatau Traduções, que eles trabalharam na tradução da The Land of Zelda Wind Waker HD, e a Traduções, que já trabalhou nas traduções de Pokémon Silver e Crystal, Zelda Oracles of Season, Ocarina of Time do Nintendo 64 e a trilogia Mega Man X e dentre outros. Como vocês podem ver, são quatro equipes que têm bastante repertório de jogos traduzidos na sua história. Essas equipes estão trabalhando agora na tradução do The Land of Zelda Ocarina of Time 3D para o 3DS. Estão se baseando na tradução do Nintendo 64, lógico, com as adaptações. E, galera, eu tive acesso a uma beta que foi disponibilizada para os padrinhos. E só quem apoia o projeto ou apoia um dos grupos tem acesso ao teste dos arquivos do jogo para estar fazendo e reportando bugs e etc. E, lógico, você pode estar jogando antes de todo mundo. Vou estar deixando o link da página do Facebook, do oficial, aí na descrição do vídeo, que é a mesma equipe que também traduziu o Link's Awakening do Switch. E eles estão também aí em conjunto com as outras equipes fazendo a tradução do Ocarina of Time 3D. Estou jogando no Citra por meio da tradução de mod, na ROM da versão Estados Unidos. Então, já preparem a ROM aí na região americana e se preparem para a tradução. Galera, o pouco que eu pude jogar. Até porque foi limitado, né, o pessoal, para fazer a gravação somente na primeira parte do jogo. Que é a parte que está mais traduzida com as correções de concordância e tudo mais. E, galera, foi muito bom. O pessoal teve um trabalho de excelência. Até porque são equipes já bem conceituadas aí na cena de tradução dos jogos da Nintendo. Já que a Nintendo não faz, temos equipes que se dedicam. E se dedicam de maneira voluntária. Por isso que eu peço ajuda aí de vocês, caso tenham interesse de ajudar aí os grupos. Acesse a página aí do Facebook. Lá vai ter os links para se tornarem padrinhos. Eu acho que com um real você já apoia a galera. E qualquer ajuda para os grupos que estão trabalhando. Não só nessa tradução do The Land of Zelda. Se você for parar para ver, tem dezenas de jogos aí já traduzidos. E o pessoal faz de graça, galera. Então, se você puder e quiser apoiar para não só ter acesso aos arquivos. Mas para incentivar o pessoal a estar fazendo essas e outras traduções. Porque, como vocês sabem, a Nintendo não lança traduções dos seus jogos para o português brasileiro. E temos equipes aí que se dedicam para estar fazendo esse trabalho. Que deveria ser da empresa multibilionária. Pessoal, só para finalizar aqui. Quando que a tradução vai ser finalizada, né? E também quando que vai estar disponível para ser baixada. Lógico, o download vai ser de graça. Vocês não vão pagar nada por isso. E o pessoal falou que a tradução, como vocês já souberam no início do vídeo. Tem as versões beta. Essas versões beta estão passando, primeiramente, pelos padrinhos. E assim que os padrinhos derem o retorno, o pessoal vai lançando novas betas. E até a tradução ficar perfeita. Até agora, eles não deram nenhuma data. Até porque só vão dar uma data quando tiver 100% finalizada. Para não criar expectativas. E também, caso o projeto sofra um atraso ou qualquer coisa do tipo. A galera não ficar no pé do pessoal. Então, a gente não tem esse direito de cobrar os grupos. Até porque estão fazendo isso de graça. E vai estar disponibilizando essa tradução para todo mundo que contribuiu e quem não contribuiu. Mas, quem puder contribuir mais uma vez, reforço aqui. O link da página do Facebook vai estar aí na descrição do vídeo. E assim que tiver outras novidades relacionadas aqui a essa tradução. Do The Land of Zelda, Ocarina of Time. E também de outros jogos. Irei estar avisando vocês aqui no canal. Então, já se inscreva aí. Ativa o sininho. E galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Grande abraço. Valeu. Falou.